Eu digo pra você que caiu aqui nesse vídeo, que não é por acaso que você está aqui assistindo, tá? Olha, Deus tem uma mensagem pra você hoje. Ele lhe pede para acalmar o seu coração, fortalecer a sua fé e erguer a cabeça, porque o seu momento de vitória está próximo. Deus entende que você passa por muitas lutas e que em alguns momentos não se sente capaz até mesmo de continuar. Mas quer que você saiba que ele está no controle de tudo e que jamais colocaria em uma dificuldade se você não fosse capaz de superar. Deus, minha gente, quer que você saiba que os seus dias de sofrimento estão perto do fim e que logo todas as lágrimas que você derrama sozinha serão sorrisos, fruto de alegrias tão grande que não caberá dentro do seu peito. Ele pede para lhe dizer que você não está sozinha e que ele enxerga todas as suas lutas e as suas dores. Ele sabe das suas dificuldades e o quanto em certos dias é difícil simplesmente levantar da cama, mas o encoraja e não permite que momentos ruins controle sua vida. Pois existe muito mais pra você do que apenas dias difíceis, viu? Saiba disso. Deus lhe pede para confiar mais nele e em si mesma. Ele quer que você sorria mais para as outras pessoas e dedique o seu tempo às coisas que o façam realmente feliz. Sim, ele pede para lhe dizer para aproveitar a vida conforme ela se apresenta a você. Porque mesmo nas horas mais escuras da vida, existe sim oportunidade de entregar a luz. O que Deus quer que você saiba? É que ele está no controle absolutamente de tudo. De tudo que acontece na sua vida e jamais o deixará desamparado. Os momentos de luta e de solidão fazem parte da sua trajetória e o farão crescer forte e sábia para lhe dar de forma consciente com todas as coisas boas que a vida colocar em seu caminho. Isso que ele quer que você saiba. Ele lhe deu a vida. Lhe deu essa vida tão linda de presente para que você pudesse ser feliz e compartilhar bons momentos com aqueles que ama. Ele não o criou para sofrer e murmurar por cada pedra no caminho, viu? A vitória que você tanto espera já está preparada por Deus e no momento certo entrará em sua vida. Ei, você que está nesse momento assistindo essa mensagem, se as coisas ainda não se ajeitaram, é porque o tempo ainda não chegou. Acalma a sua alma e confie em Deus. Ele ainda é o mesmo. Ainda faz milagres e tem todo o poder em suas mãos. A tempestade que se levantou na sua vida não é maior que o teu Deus. O gigante que o afronta não é maior que o teu Deus. O vento forte que o atinge não é mais forte que o seu Deus. O teu impossível não é impossível para Deus. Sabe, Deus tem lindos sonhos para a sua vida. Ele pensou e planejou todos os detalhes além de te fazer feliz. Mas você precisa crer, o seu dia vai chegar. De uma forma divina. Você não é um acaso. Você é a obra de Deus. E as obras de Deus são perfeitas. Então creia que você será vencedora. Sim. Não pense que o tempo já passou, tá? Que você não merece e que você não é capaz de viver as bênçãos de Deus. Deus com certeza te ama e você é muito importante para Ele. Ele tem uma história linda para a sua vida onde a felicidade, sorrisos, vitórias, conquistas creia nisso. Nunca duvide da sua importância para Deus pois o Senhor provou o seu amor numa cruz. Tá bom? Entregue o teu tempo a Ele e confie que a sua hora vai chegar. Você será abençoada e os planos são perfeitos. O que vai acontecer na sua vida é lindo. Acredite nisso, ok? Sabe por quê? Porque simplesmente Deus é especialista em reviravoltas e fazer tudo novo. Se você gostou desse vídeo não esqueça de curtir e compartilhar e já aproveita para se inscrever no canal AnimaGospel e também no canal Fábio Nunes Locutor.